O canal Clube de Jogos foi criado com o intuito de trazer conteúdo de Nintendo, seja de seu último console lançado, o Nintendo Switch, até mesmo sobre os consoles antigos, trazer informações, dicas, tutoriais e gameplays dos jogos da Nintendo. Dos novos aos antigos, o objetivo é jogar e se divertir, dando dicas para quem quiser jogar também, ensinar e aprender sobre os jogos. Você acompanha vídeos semanais toda quarta-feira, às 18 horas, seja uma lista de jogos, um tutorial, dica, informação ou gameplay. E toda quinta-feira, às 20 horas, você acompanha e pode participar das lives onde jogamos os jogos da grande Nintendo. Então inscreva-se no canal e torne-se um clubista. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando sair um vídeo novo ou uma live for iniciada. Eu sou o Osano, criador e produtor de conteúdo aqui do canal. Sejam muito bem-vindos ao Clube de Jogos. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Um grande abraço. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho